Primeiro foi a chuva, mas graças a Deus foi uma chuva tranquila, teve uma queda de energia, mas voltou rápido aos refletores. E apesar da chuva nós conseguimos finalizar, foi um bom jogo e também apesar da situação que você destacou aí, que teve brigas, uma coisa que a gente lamenta no futebol, que não é bom nem para os atletas e nem para quem está assistindo, porque o futebol, o esporte não é para isso, é para unir, ter mais amizades e não brigas. E como que foi então o resultado desta final? Isso Luiz, a equipe do Tabajara e Alto Araguaia conseguiu ser campeã com o resultado de 1x0 em cima da equipe de Sapolândia e de Alto Garças. E por isso a gente destacar que os dois times, chegou na final, dois times que já estavam aí previstos para fazer esse brilhante jogo aqui no nosso município e a gente sabe que a população de Alto Garças pode continuar acompanhando esses campeonatos que ainda tem mais competição para acontecer. Isso Luiz, são duas equipes que quando começou a bola a rolar, as pessoas já faziam a previsão que estariam na final. Então isso aí se concluiu e aí o que você disse, que a população continue vindo e acompanhando, que a gente vai ter a final ainda da categoria livre, vamos até dezembro, dia 17 de dezembro que a gente finaliza o campeonato aí. Mas eu vejo a gente destacar os horários que essas competições acontecem nos finais de semana aqui no nosso município. Isso Luiz, sempre está começando em sábado, às 18h30 e aí no domingo sempre a partir das 15h. Tchau. Tchau.